AOS EFÉSIOS 3 A ORAÇÃO DE PAULO PELOS EFÉSIOS Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder-des perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, a aquele que é poderoso, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. 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 Amém.